Os bastidores da política estão a todo vapor as articulações para as eleições do ano que vem. Aqui no Estado, o governador Mauro Mendes certamente sairá candidato à reeleição. E o Palácio Paiaguais já estaria emitindo sinais de que pretende se aproximar do senador Wellington Fagundes, que também é candidato à reeleição, mas que nos últimos tempos tinha uma aliança com o prefeito Emanuel Pinheiro. E é com o senador Wellington Fagundes que nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcio. Me permite tirar a máscara porque nós estamos com o distanciamento exigido pela recomendação sanitária. Pois não. Senador. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Passe valorizado, né? Passe do senador Wellington Fagundes valorizado. Aí a pergunta é a seguinte. Essa paquera, né? Esse namoro do governador Mauro Mendes com o Wellington Fagundes pode dar casamento no ano que vem? Bom, Lúcio, é importante dizer, eu sempre falo isso, eu não sou homem de briga, eu sou homem de luta. E também não elejo inimigos. Já discutei muitas eleições e você nunca ouviu falar que o Wellington é inimigo desse ou daquele. O Mauro Mendes já foi do meu partido do PL, eu o apoiei. O Emanuel também foi do PL, eu o apoiei. Os dois, o Emanuel foi coordenador do Mauro. Então, eu acho que faz parte da democracia a disputa. E no meu caso, claro, eu procuro a boa convivência com todos. Então, eu converso naturalmente com todos os políticos, com todos os partidos, mas acima de tudo, trabalho muito para ajudar a todos. Tanto o Mauro disputei as eleições, na segunda-feira eu estava lá em Brasília ajudando a trazer o Fundo de Compensação das Exportações, que foi um projeto meu, você é testemunho em várias entrevistas aqui, que vai estar trazendo 6 bilhões para Mato Grosso, para o governo do estado, 75 e 25 para os municípios. O Emanuel Pinheiro, da mesma forma, na campanha eleitoral eu estive em Brasília, conseguindo transferência de 100 milhões de reais para construir o pronto-socorro e o hospital de Cuiabá. Então, assim é o trabalho. E a população, eu tenho certeza que vai avaliar o ano que vem, que é ano de eleição. Agora nós temos que cuidar da saúde da população, é o tema que vamos falar daqui a pouco. Agora, senador, tem chance de prosperar esse início de reaproximação com o governador Mauro Mendes? Olha, eu não diria que é início de reaproximação. Desde o início do mandato do Mauro, eu trabalhei em parceria, ajudando o governo Mauro. Também da mesma forma, no caso aqui, o Emanuel. Eu não digo no aspecto administrativo, mas no plano político. Essa é a pergunta, porque essa semana aqui tiveram aí alguns movimentos que encaminham para esse raciocínio, não é? O senhor elogiou o governo, não é? O governo também foi recíproco em relação ao senador Hélio Tufagundes. Pode prosperar, não pode? Claro que tudo na política, se você faz política pensando principalmente na construção, tudo é possível. Como eu disse, eu não construo inimigos. Então, o meu relacionamento com o governador Mauro sempre foi muito bom. Tenho na base do Mauro, Jaime Campos, que tem exteriorizado o tempo todo que, para essa eleição, ele é o Hélio Tufagundes. A base, grande parte do Blário Maggio, tenho conversado com ele aí, Maggio. Tenho conversado com o Blário, eu conversei porque nós fizemos aniversário quase junto, né? Mas é uma liderança importante, mas tantas lideranças, Fabinho Garcia, enfim, tantas lideranças do DEM, até porque eu também sou líder do bloco Vanguarda, que é DEM, PL e PSC lá em Brasília. E aí, como fica Emmanuel Pinheiro? Ele chegou a declarar agora de que se o senhor fizer uma composição política em 2022 com Mauro Mendes, o senhor estaria decretando a sua morte política? É isso? Olha, eu gosto também do Emmanuel, eu ajudo muito a administração do Emmanuel. O Emmanuel está em uma posição hoje de muito confronto com o governador, mas eu não vou perder o diálogo com os dois. Lá em Barra do Gás, isso é um bom exemplo. Você conhece... Não, o Emmanuel Pinheiro, nesse caso, cumpre o papel dele, não é? É claro, entendeu? Você conhece Barra do Gás, lá tem uma disputa entre a família Farias muito grande. Eu sou muito amigo do Vanderlei e do Beto também. Aí eu me lembro, quando começou a disputa, você vai ter que optar por um ou por outro. Eu falei, não, eu vou optar pelos dois. Eu quero trabalhar pela cidade e assim sempre fiz. Senador, mudando de assunto aí, indo aí para a vacinação. Foi aprovado lá um projeto do senhor, já tinha sido aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, teve uma mudança lá na Câmara, volta para o Senado e deve ser aprovado de forma definitiva na semana que vem. Explica para a gente aí, o senhor falava agora há pouco aqui para mim, que serão produzidas em três meses, depois que começar o processo de fabricação, 400 milhões de vacinas contra a Covid-19. É isso? É isso mesmo e a nossa esperança, e eu tenho hoje quase como obsessão, porque olha, não pode um país que é a sétima, oitava potência do mundo, com mais de 220 milhões de habitantes, não ter fabricação de vacina aqui. Nós já tivemos no passado muito mais fábricas de vacina humana, hoje está reduzido ao Fiocruz e ao Butantan. E só para complementar a informação, para produzir essas vacinas contra a Covid-19, serão utilizados os laboratórios que produzem as vacinas para os animais. Saúde animal. Hoje, nós sabemos que as zoonoses são as doenças transmitidas dos homens para os animais e vice-versa. O coronavírus, ô Lúcio, é um vírus conhecido há mais de 40 anos. Nós já fabricamos vacina de coronavírus para aves, nós somos o maior exportador de aves do mundo. Então, a exigência dos laboratórios da saúde animal é muito grande. Por incrível que pareça, como eu disse, nós só temos hoje dois institutos com pequenas fabriquinhas para fazer vacina humana. Então, o mundo está dependendo da China e da Índia. Isso não é possível. Então, nós temos que fabricar vacina aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, gerar emprego aqui. A Anvisa já vistoriou esses laboratórios? A Anvisa já vistoriou os laboratórios, juntamente com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Saúde. E lá estivemos também, junto com o Ministro da Saúde, a ministra Flávia de Governo, estava lá também a Anvisa, estavam pesquisadores da Universidade de Oxford, também da Fundação Bill Gates. E disse, olha, todos ficaram encantados, porque nós temos, e essa indústria é genuinamente brasileira, que já produz vacina da mesma forma que é com vírus inativado há mais de 20 anos e nunca tivemos problemas. E essa indústria é a mais moderna da América Latina. E um outro ponto que é importante, senador, um outro ponto que é importante, porque o nosso tempo já está no final. É curto. É, não terá necessidade do IFA, que é esse insumo farmacêutico ativo. Como assim? Não, o IFA não. O Butantan precisa, né? Ou a Fiocruz precisa e os laboratórios animais não vão precisar? Não, porque até agora nós não fabricamos nenhuma dose de vacina, Lúcio. Tudo que nós tivemos é o IFA importado, que é a vacina pronta, que vem em grandes bombonas. E o Instituto Butantan e Fiocruz só envasa, só coloca no frasquinho com 10 doses. Agora não. A gente, utilizando essa tecnologia e fazendo a transferência, que é só a célula mãe, a célula de trabalho, esses laboratórios têm todo, é 100% de produção brasileira. Aliás, o Fiocruz também já assinou... Porque o restante dos insumos nós temos aqui. Tudo brasileiro, tudo, 100%. Inclusive, nós estamos trabalhando também. O Fiocruz já assinou a transferência tecnológica e agora a Fiocruz e o Butantan estão construindo as suas fábricas, que poderão ter o ano que vem. Mas nós também estamos incentivando a pesquisa brasileira também do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tinha sido vetado o recurso, brigamos. Eu sou relator da Comissão da Covid e conseguimos trazer os 415 milhões de volta. E nós temos as perspectivas, então, de ter mais uma vacina desenvolvida 100% pelo Butantan, uma pela Fiocruz, que é do Butantan, inclusive, é de ovo de galinha inoculado, e também mais quatro a partir do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, vacina 100% nacional para todos os brasileiros e até para exportar. Senador, bem rapidinho, só para a gente encerrar. O senhor disse que o Senado deve aprovar de forma definitiva na semana que vem. Daí vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Supondo-se que, no início de julho, o presidente sancione esse projeto. Agosto, final de setembro, teremos a vacina já? Porque aí, após a sanção, esses laboratórios têm que oficializar, então, o pedido à Anvisa, ao Ministério da Saúde e também à transferência tecnológica. Nós já temos o grupo Fosun, que é chinês, e outros interessados em fazer a transferência. Mas nós queremos mais ainda que as nossas pesquisas estejam prontas, também para não depender de nada, nem de transferência tecnológica. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. E torcer para que a vacina fique pronta logo. E nós vamos precisar de vacina, não é só para esse ano. Por isso que nós temos que fabricar aqui no Brasil. Porque tem as mutações. Então, vacina, daqui quantos anos nós vamos precisar? Então, por isso, o Brasil tem que ser detentor, tem que fazer a vacina. E é vacina, vacina nos braços dos nossos brasileiros. Não dá para chegar a 500 mil pessoas morrendo, né? E a gente não tomar atitude. Muito obrigado, senador. Um grande abraço.